Esse é o Dentro da Quebrada 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 Meu Lugar Esse é o Dentro da Quebrada 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 O Dentro da Quebrada Esse é o Dentro da Quebrada Cadê a sua Sandália 36 Espalhada pela Casa Cadê você Hoje tá fazendo beijo Que não me fala nada Eu tô cansado de tanto ligar Mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar Ao menos me ligar Ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão E você bagunçou o meu coração E feito chuva de verão Me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abre mão de tudo pro nós dois Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi nada Foi nada Foi nada Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abre mão Pra nada Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi nada Foi nada Foi nada Carabirei Carabirei Palódia do Jefim e o grito da comunidade Grito da comunidade Palódia do Jefim é o seguinte, tivemos que pedir autorização dos juizados menores Pra trazer o Felipinho pro pogode Mentira gente Embora tenha essa carinha de menino É um baita do talento Felipinho Fala aquele fama maior pra mim, por favor Ó Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um shortinho tipo Santropê Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme de enfermação E nem dá tempo pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra merecer o seu amor Ela me faz enlouquecer Ela me faz enlouquecer Balança Balança Tico Balança Tico Não consigo evitar O novo encontro Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis Vambora O meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca Ela coloca E o nomezinho é divino É pede, pede Ela me deu um bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo meu ciúme Que se é a emoção E nem dá tempo pra falar da minha solidão Coisa louca, boca, boca Ah, já que tá gostoso Deixa, né, vai Vambora Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Eu adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo meu bem E nunca digo isso pra ninguém Se estou com minha namorada Eu digo can Vambora, vambora Pra ter a sua Lá no vídeo tá assim, ó Mas eu só tenho um Mas eu só tenho um Mas eu só tenho um Vambora Vou contar uma história meio constrangedora Que meu amigo Tigolinha Que meu amigo Tigolinha viveu Posso contar, Tigolinha? Tigolinha chegou pra mim e falou assim Jafinho Logo que cheguei Parei e vi você Que desousar No meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir E não é fácil não Olha o drone! Olha o drone! Que situação Por que você estava logo ali? Não vê que de vocês quero fugir Fugir ao menos que Me avisar tu Que acorde A noite com seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Manda ele embora Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Barqueira agora Bate nele, xinga ele O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Bate nele, xinga ele Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Barqueira agora Vou pedir baixinho E vou pegar ele de surpresa Que ele Odeia quando eu faço isso Abner Vasconcelos é o nome da fera Abner Vasconcelos Me convidou Tive a honra de poder gravar Um samba lindo, lindo no trabalho dele É, graças a Deus Eu gostaria muito que você cantasse comigo Essa agora Olha só Vou pedir até dois centavinhos Pra trás apenas Só pra gente fazer essa música Eu vou pedir pro Rafael Rafael o pessoal não conhece ele Como o Rafael daqui a pouquinho tem ele No pagode de afim Magozinho Eu não aprendi a te chamar de Magozinho Não me julga Não aprendi Rafael Santana Presta atenção nessa letra É Abner Vasconcelos Composto com a seita A seita Tigrão Oliveira Também tá a presa, hein O pagode de afim é assim Rosa ou Azul é o nome da canção, Abner? Rosa ou Azul Vamos lá O quarto, a sala, a casa Seja sua foto, então não vai A vida pede a graça Quando pela porta você sai Vestido toda lua Essa é mais do nosso dia A culpa é toda sua Que me acostumou até você Até a cópia da chave já tem O que tá esperando eu não sei Pra ajudar a nossa vida Pra nunca mais ser para eles E pra sempre em paz Tudo que é bom multiplica Rosa ou Azul tanto faz Tanto de aqui Pra juntar a nossa vida Pra nunca mais ser para eles E pra sempre em paz Tudo que é bom multiplica Rosa ou Azul tanto faz 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 Essa é linda, Abner Já explodiu, Abner Tem coisas ali Vai Segui o primer Segue o valer Segue o valer Segui o valer Nada a ver, nada a ver Foi por amor que eu suportei tanta dor Mas me enganei, você me decepcionou Eu te falei, bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver Isso é que dá, você já fez e aconteceu Fica pedindo pra voltar, não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar, agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Isso é que dá, isso é que dá Você já fez e aconteceu Fica pedindo pra voltar, não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar, agora a gente nada vê É muito tarde pra chorar Abner Vasconcelos, não violão! Fica pedindo pra voltar, não tem mais jeito, já perdeu E eu pude cantar esse som que eu sou apaixonado O mundo tá girando, tá meu filho? Bora! Eu fui criado na rua, ela em apartamento Vagabundo da noitada, dama cheia de argumento Eu vivo de um salário que não dá para viver Ela recebe pesada e só faz por merecer Tem dama que só quer um cara agradável Que seja bom de papo, que seja amável Que faz amor bem feito e depois conversa E avance o sinal sem ter tanto É o nosso mundo e a gente é isso aí Se o seu pai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando e não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar É o nosso mundo e a gente é isso aí Se o seu pai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando e não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar Parece tenso demais, não tenho grana Mas como rapaz assim, vou levando a vida Fala sério, sua filha é escolhida Pra ser dama de honra, pra ser dama bem na vida Acorda, tia, é a preferida É o nosso mundo e a gente é isso aí E o mundo tá girando, tá, bebê? Vambora! Vambora! É pra tocar no paredão, vai! É o nosso mundo e a gente é isso aí Se o seu pai perguntar, pode ir Tá girando e não tamo nem aí Ah, vem falar, manda ela ligar pra mim Alô, e tem alguém ligado aí Na rádio a me ouvir E se houver, me dê o sinal Alô, ufa! Se alguém queira ser o bem Se houver, me dê o sinal Mais um ano que passei Tanto tempo eu esperei Pra falar de um sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucura pra tentar Achar alguém em algum lugar Que seja tudo que eu quero Que venha pra ficar Que goste de andar De mãos dadas comigo nas ruas E pra minha cama Doces beijos molhados de chuva Alô, meu bem É pra tocar no paredão, tigrão É pra tocar no paredão, tigrão É pra tocar no paredão, tigrão Se houver, se houver, se houver Alô, procura Procura Que queira ser meu bem Se houver, me dê o sinal Alô E se houver me dê um sinal Se houver me dê um sinal Eu vi a alegria voltar Quando eu recebi Ai tá foda ali, a pipa é foda ali A pipa é foda lá, a pipa é foda Que não demore que ainda me ama Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi De aquela história parecida de nós dois Eu entendi que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar mais pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca Te dizer Que ver por longe Eu não deixei de te amar Que a diferença nós vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora e clarei você Eu não tô podendo ficar Sem te ver Não demore que ainda me ama Não demore que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Eu não tô podendo ficar Eu não tô podendo ficar Sem te ver Acreditar Você foi sem me dizer Você foi sem me dizer Eu não tô podendo ficar Eu não tô podendo ficar Sem te ver Tá de esperar Não demore que ainda me ama Me ama Me amarei Que coisa gostosa Ó, já que o pagode tá gostoso assim Eu vou apresentar uma pra vocês De minha autoria Mais uma, graças a Deus Que eu tive a oportunidade De convocar com meu parceiro Magu Pai do Maguzinho Que vai vir daqui a pouco Aqui no pagode, tá? Gosto demais dessa canção Canta pra sua escolha certa Assim, ó O tempo passa Tudo muda Só não muda o meu amor por você É diferente Por mais que eu tente Eu não consigo não te querer É que eu adoro Seu jeito louco E como fica linda Quando está com raiva Preciso tanto do seu corpo quente Nas noites frias te abraçar Sinto seu cheiro quando não está aqui Ouço sua voz no silêncio da madrugada Sem ter você fica difícil de dormir Posso ter tudo sem você Não tenho nada É que eu preciso te ter Pra minha vida estar completa E ver se dá pra entender de vez Eu e você A escolha certa É que eu preciso te ter É que eu preciso te ter Pra minha vida estar completa Pra minha vida estar completa E ver se dá pra entender de vez Eu e você É que eu preciso te ter Pra minha vida estar completa E ver se dá pra entender de vez Eu e você A escolha certa Diretamente da família Caju pra baixo Rafael Santana Tô chegando hein Aqui dentro da quebrada Pagode do Jefinho É mulher Também conhecido como Magozinho Saudade de você Eu também tenho saudade de você Eu quero ver se você lembra desse pagode aqui Ih mulher Vambora Quem souber a sota voz em casa Hoje é o dia Tô afiado Pra onde você me chamar eu vou Ei Tênis bolado Cano alto Boné virado Pro lado Eu tô tirando Onde você me chamar eu vou Tênis bolado Cano alto Boné virado Pro lado Eu tô tirando Onda de cantor Se liga Eu tô descendo a ladeira Do morro de Madureira Chamando a rapaziada Pra curtir o som Fim de semana é alegria Eu tô pronto pra ousadia Tamo junto na maior pressão Eu tô descendo a ladeira Moro em Madureira Chamando a rapaziada Pra curtir o som Fim de semana é alegria Tô pronto pra ousadia Tamo junto na maior pressão Se tem pagode Eu vou Se tem mulher Eu vou Se tem pagode Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, se tem mulher eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, se tem mulher eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, eu vou, se tem mulher eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, eu vou, eu vou, se tem gelada eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tem pagode eu vou, 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 Vamos embora de samba tä zambas Mão de comunidade Da nossa rapaziada Quem é cria não é criado Nunca De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poder só da felicidade é quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Poder só da felicidade é quem merece Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As vezes de lá Jefe! De equilidade E lealdade Coisas que o pai me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai me ensinou Quem mora não sabe como é Tá ligado no meu proceder Se tem mais a coisa com a maré Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado para o que vier Quando te penso, tô aqui doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Quem mora lá, quem mora lá Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Se tem mais a coisa com a maré Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado para o que vier Falo que penso, tô aqui doer Ai, alaiá Ai, alaiá Foi agatal Foi agatal Vai! Ai, alaiá processor Bate na palma Lai alaiá Libra Agora virou Resente Tem a barra dos jovens posible Resente do bagunzin Comô DENDA QUEBRADA! Vamos lá, Fidel! Vou aumentar o pagode aqui. Fica a vontade que o DENDA QUEBRADA agora é seu filho. Eu vou fazer esse pagode em forma de oração, porque é um samba que sempre trouxe pra mim, pra nós no caso. Há muitos anos atrás, sempre que a gente cantava esse samba, esse pagode, a gente sentia algo diferente. Verdade. Então, não para ninguém! Só vamos botar molho e vamos tocar o coração, tá? Então olha, olha! Olha, olha lá! Na Ilha da Felicidade Uma cidade, uma esquina da saudade Um mar e no ar Um cheiro de paixão Que envolve o coração Então vamos, vamos lá! Esqueça tudo! Quem não pode pode acreditar no amor Vamos subir a sapatinho, sapatinho! Que eu dê só pra você Que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos nos completar Vamos nos completar Vamos fugir daqui Vamos encontrar a paz Então olha, olha, olha Olha, olha lá A Ilha da Felicidade A cidade, uma esquina da saudade Eu que ensinei Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sei que você Eu quero te conhecer Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar E muito mais, e muito mais do que você Hoje eu vou passar pra te imaginar E isso aqui pra gente, só a gente sabe que a gente já passou pra estar aqui hoje Nossa senhora! Isso é muito gratificante Tá tirando o som Em outro lugar, com pessoas diferentes Com grandes músicos E isso pra gente não tem preço Então vou cantar uma música aqui na minha família, caju pra baixo Pra você que já ouviu, bate na palma da mão Pra você que não ouviu ainda, é só sambar, tá bom? Vambora! E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê O barote é seu, você que é bagote, o barote é seu Chega pra cá, abre a roxinha, dá uma empinadinha Avinir Vasconcelos é o nome da fé Hoje, hoje, chuva de barote Hoje, hoje, chuva de barote Eu disse hoje, hoje, chuva de barote Hoje, hoje, chuva de barote Se tem samba de ronda, lá na Bahia é assim que se faz Mas faça uma vez, mais uma vez Se tem samba de ronda, lá na Bahia é assim que se faz Se tem samba de ronda, lá na Bahia é assim que se faz Eu canto Didi Don Don, e você responde Didi Didi Don Don Didi Didi Don Don Didi Didi Don Don Ai tá muito bom Se tem samba de roda, a noa é assim que se faz Aqui no macu, se tem samba de roda, a no macu é assim que se faz Eu canto o din din don don e você responde Din 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 don don, din 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 don don, din 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 don don Din 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 don don, din 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 don don Vai baixinho, vai baixinho pra mim, vai baixinho pra mim Aí Abelie, se liga, eu tô vendo que tem um pessoal aqui Tem uma, duas, três, quatro pessoas que podem fazer a diferença Tem quatro pessoas só, todo mundo usando máscara, usando álcool em gel Isso que é o mais importante Eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar din din don don E a mulher que não grita ai, vai engravidar amanhã Eu canto o din din don don e você responde Din 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 don don, din 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 don don, din 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 don don Tá com medo, né minha filha? Din 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 don don, ai tá muito bom Din 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 don don, pedi pra parar Tomando aquela tendinha que a Tinha jurou que tem Caninha tá boa, tem, sadinha, pretinha, tem pra gente que gosta E sempre se roja naquela virosa que tem Um rabo de saia, tem, se nunca de fim Pra gente, então vamos lá Então vamos lá Aí, um segundinho, 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 segundinho Quem quer madrugar? Foguinho a zoar Conheço que é o mil e quanto é ti E tem sempre um lugar Quem quer por ousar? Pergunte a virar Tô vendo que a noitada virou madrugada Então deixa clarear Então vamos lá 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 Você tá maluco, eu que agradeço, irmão Se deixar à vontade, sabe como é que é A gente vai improvisando Bom demais, tá? Eu quero agradecer imensamente A você A família Caju Pra Baixo também Que foi super solicita Vem receber o nosso pedido Rapaziada, eu gosto demais de você Todos os cestos do mundo, viu, filho? Todos os músicos Maravilhosos também Galo, pela moral, tá? Tão junto Mas eu vou sair cantando o santo Lógico Parece mentira, compadre Contando ninguém acredita Quando a nega se arranha Com o nariz se arremita Empina o mundo a pulada Desce com a mão no quadriste Rota a banha inteirinha Sabo de ombro e diz Sou de arelê Volto pra quebrar O homem meu tem uma pena Mas se deu pra ser Sou de arelê Sou de arelê Isso daqui é o pacote do Jefim E ela chegou Chegou na roda de samba assanhado Querendo meter a porra E quem olhasse pra mim Chama no pandeiro A beleza e a mulherada E ela chegou Chegou na roda de samba assanhado Querendo meter a porra E quem olhasse pra mim E eu sabendo que a mulherada A beleza e a mulherada Tá gostoso te ver Tá gostoso te ver Obrigado pela moral Tamo junto já é fim Obrigado Rafael Bate o pão pra cozinha Jumbo da Baixá é você de cara Vai gente Esse foi o dentro da quebrada Obrigado Macuco Tchau Sim Chama-se Pagode do Jefinho Venda quebrada Alô Macuco meu amor Vambora Foi no primeiro encontro sim O que é de bem Eu já tava na intenção Ela também Meu corpo cheirava tesão Não tinha quem Dissesse que a gente não Ia além Tava uma noite gostosa Outra que não pisa O jantar no fogo Ela era a sobremesa E um bom som rolando Era o Djavan E papo vai papo Vem do três da manhã E é horário do pecado Eu já tava acelerado Levemente embriagado Mas altamente safado E ela me puxou Me jogou na cadeira Que se coloca as mãos pra trás Eu que comando a brincadeira E botou uma batida envolvente Rebolou gostoso Pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando apertei bem forte A tua cintura E ela gostou Vambora E eu gostei E ela gostou Claro que gostou E eu gostei E foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Eu já tava na intenção Ela também Meu corpo cheirava a tensão Não tinha quem Dissesse que a gente não ia além Tava uma noite gostosa O drinquei na mesa O jantar no fogo Ela era a sobremesa E um bom som rolando Era o Djavan Papo vai papo vem Deu três da manhã E ao horário do pecado Eu já tava acelerado Devemente embriagado Mas altamente safado E ela me puxou Me jogou na cadeira Disse Jefinho Muita calma Eu que comanda brincadeira E botou uma batida envolvente Rebolou gostoso Pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando apertei bem forte Pra morte do Jefinho E gostou Venda quebrada, moleque Se eu soubesse que era gostoso assim Eu juro que eu tinha lido antes Aí ela gostou Pega as bolas E eu gostei Vambora, vambora E foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Ela gostou e eu gostei Vai! E foi no primeiro encontro sim O que é que tem? No primeiro encontro sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro sim O que é que tem? Se ela gostou e eu gostei também Se ela gostou e eu gostei também Claro que foi no primeiro encontro Pagode no Jafia sem parar Vambora! O que eu vi em você Não sei Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Vai! Eu te quero demais Meu coração que para Não vai se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu vou dar a sorrir Balança, pagode Vamos! Ha, 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 ha Balança, viu! Balança, viu! Balança, viu! Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Balancete, menino! Balancete, menino! Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu o mais feliz Tô em cima na hora Falou, tô saindo Boné na cabeça, bermuda caindo Eu dou pra na esquina Vejo a rapaziada Quem vai no pagode tomar uma gelada Eu já tô, eu também Demorou, então Vou eu, Carlinhos O feio alemão Então tá, vamos aí Que é pra não se atrasar Que o pagode, moleque Já vai começar Tá no jeito de andar No jeito de viver Ninguém pode mudar É meu jeito, moleque É meu jeito, moleque, de ser Não dá pra disfarçar Não tem como esconder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque, de ser Tá no jeito de andar É meu jeito, moleque, de ser É meu jeito, moleque, de ser Ai, Filipinho Balança, Filipinho Não dá pra disfarçar Não tem como responder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque, de ser Tive a honra de compor essa música Com meu parceiro, nego, branco Se liga no pavó Três e meia da manhã Uma mensagem sua Era uma foto Você é nossa cama nua Com uma legenda Que me enlouqueceu Dizendo assim Se quiser é tudo seu Eu quero e vou provar Me dê dez minutos Peguei minha chave Entrei no carro Amarrotado, descabelado Não interessa Eu tinha pressa Pra chegar e te amar No meio do caminho Me deixou mais louco Disse que o chocolate Já estava no fundo E me mandou um áudio Que dizia assim Vem preparado Porque duas não é bastante pra mim Me arreviei todo E acelerei Em menos de cinco minutos Eu cheguei Entrei devagarinho Pro cachorro não latir E na porta o bilhete Espírito pode subir Joga o colchão no chão Porque hoje a cama Hoje é dia Hoje tem Agora eu quero ver Se você é só de provocar Como é que é? É pra tocar no paredão Tocar no paredão Um bora Eu tô na sua mão E diz que onde que? Um bora Joga o colchão no chão Joga o colchão no chão Porque hoje E hoje E hoje E hoje Agora eu quero ver E se você é só de provocar Joga o colchão no chão Porque hoje a cama vai quebrar Eu tô na sua mão Explora onde que quer começar Eu tô na sua mão Bagode do jefeio Eu tô na sua mão no chão Essa miragem de amor Amor que me fez sonhar Nesse deserto é certo Que eu vou encontrar Alguém Sem medo Sem medo O verdadeiro amor É dar seu coração Pra quem Tem coração pra amar Falando de coisa bonita Lindas cenas de amores Amo-se um pouco confuso Ao viver a cores Cinema mudo Como se fosse o cinema Fiz o papel principal Ela super está E o tema amor carnal A trilha sonora A voz Ninguém ouvia Só que Deus Esfilava entre nós E nos dirigia Apenas gestos e olharem Sem palavra Tal qual Nosso divino O chapim representava A vida é um palco de luz E cenários Que representamos E nem percebemos Cenas e dramas O tempo inteiro E todos os papéis que eu faço Me dou por inteiro Às vezes sou palhaço Mesmo sem picadeiro Amo essa canção também Vamos embora Bons amigos não podemos ser Se não temos mais nada a oferecer O desencanto aconteceu O que era lindo O que era lindo se perdeu O que era lindo se perdeu Existe outro alguém no seu lugar Não fique triste É melhor assim Que delícia de pagode Você foi tudo que sonhou Você foi tudo que sonhou pra mim Falou mais alto a razão Não mando no meu coração Preciso novamente Pra encontrar Olha Nós tivemos bons momentos Hoje sem ressentimento Cada um na sua estrada Nada vale mais que um sentimento Quero ter nesse momento Essa paz tão esperada Existem canções? Nem abre no Vasconcelos Chigrão Pode passar 30, 50, 40 Como já passaram alguns anos E essa tá aí Vai ficar Parece que escreveram hoje a canção Na minha opinião Essa é uma delas Vamos cantar juntas Essa daí É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada Precisa sobreviver E levantou-se as mãos Pedindo pra Deus Goiá Tantas se vive sem farinha Virão na mar Não Teria motivos pra gente desanivar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar A moça de vazio Estrelas irão cair E a pudeira de tanta sujeira A de esse fim Oh, 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 oh Será Geral, geral, geral Será Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover a montanha Se joga dentro do mar Tanta gente de bem Que só tem o mal pra dar Será Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover a montanha Pra gente poder passar É a nossa oração Vem vindo pra Deus Bonito cursinho Cuiá 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 A vida ensinou Eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdido de amor Chorei Meu pranto Meu mar Perdido de amor Jurei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sorriu minha voz Pensei Mas não disse nada Quando você me viu Sorriu a saudade Sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza É o fim da tristeza Não tem fim Nem a Deus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós É o fim da tristeza Esse é o tempo da quebrada É o fim da tristeza Que alegria Que alegria O amor que a gente faz Não tem Não tem fim Nem a Deus nunca mais Por favor Não vem Olha Se não for Viver só para mim Aliás Se isso aconteceu Tanto faz Já que fiz por merecer Mas cuidado não vai Se entregar Nosso caso não pode passar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Como vai terminar Onde a luz se desce Se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe Tributo ao homem Estarei por raiar Sou Virani Félix do Nascimento Muito obrigado por tudo Salve fundo de quintal O maior grupo de samba Da história do mundo Pagode do Jeffy Pagode do Jeffy Pagode do Nascimento 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 Pagode do Nascimento